Meus amigos do mundo da bola, meus amigos do futebol amador, quero deixar aqui uma mensagem de compromisso, de solidariedade, que a partir de 1º de janeiro nós iremos realizar o maior campeonato da história do Alto Mateus. Nós iremos sim resgatar os tempos de glória que o Alto Mateus conhece bem, o Alto Mateus é o único bairro bicampeã da seleção de bairro e nós iremos, através do futebol, transformar sonhos de realidade e transformar vidas. E nós iremos fazer o maior campeonato que o Alto Mateus já teve aos 4 anos, com o apoio do vereador Juan Martins, a partir de 1º de janeiro. Mas para isso acontecer, eu preciso da sua confiança, preciso da sua solidariedade. no dia 15 de novembro, vote certo. Vote Juan Martins para vereador e vamos juntos, no caminho certo. 25111 Tchau, 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 tchau.